Virgínia e Zé Filipe, eles, os dois, Virgínia, todo mundo sabe quem é a Virgínia, né? E o Zé Filipe também, o Zé Filipe é o rapaz que canta, que é filho do Leonardo, que é irmão do outro cara lá com dois nomes também, como é que é o nome do outro nome? João Guilherme. Isso, João Guilherme. E a Virgínia é, porra, a maior internauta do Brasil. Pensou internet hoje em dia, assim, é ela, né? É, assim, quando me ocorre, assim, o que é internet hoje? Eu penso num teclado, eu penso num mouse e eu penso na Virgínia. Assim, são os elementos da World Wide Web. E aí, o que aconteceu? Essa galera está faturando. Virgínia, Zé Filipe e mais duas pessoas da equipe da influenciadora resolveram comemorar o faturamento da marca We Pink com uma tatuagem. O que é a marca We Pink? É aquela marca, é a Boca Rosa Beauty dela, né? Isso. É a Kay Alves Beauty dela. E daí, dizem que às vezes dá uns probleminhas e tal, mas a máquina registradora está fazendo a economia girar. Ela está fazendo a economia girar e isso que importa. Aí, a tatuagem é a seguinte. 15 mais 22 mais 22 igual 59 M just in live. Essa é a tatuagem que os quatro fizeram. E aí, ó, ó, volta ali um pouquinho, rapidamente ali, é isso. Isso está me lembrando? Ninguém vai ter essa referência, mas eu vou falar aqui. Ah, ô, Yash, tu é do humor. Tinha um quadro dos Trapalhões, que era o Didi Mocó, ele era o garçom. E o Mussum e o Tião Macalé estavam no boteco, daí eles queriam pendurar. Aí, no final, o Didi Mocó falava, não, tem que completar o provérbio. E aí, enfim, é uma volta muito longa. Deixa, deixa, outro dia eu conto pra vocês. Tá, tá bom. A gente passa, a gente passa esse vídeo depois. Mas daí, a tatuagem é, é o provérbio, né? 15 da primeira, 15 milhões que faturaram na primeira live, 22 na segunda, 22 na terceira. Ou seja, eles faturaram 59 milhões apenas em live. Isso até em português tá difícil de entender, né? Tá, horrível, tá horrível. 59 milhões faturados em transmissões ao vivo pela internet. Que ela fica meio que fazendo um... Ela é a Ciro Bottini de si mesma, né? Ela fica assim, compre, compre, compre! Maquilagem, maquilagem. É interessante, é interessante. Aí, na legenda da foto, Virginia contou que em 13 horas e meia de live, ela ganhou 22 milhões e que essa não foi a primeira vez que eles conseguem atingir este número. Abrindo aspas, muita gratidão a todos que participaram com a gente e que confiam na marca. Continuaremos trabalhando para sempre entregar o melhor pra vocês. O pessoal, tem gente falando aqui no chat que ela tem que se esforçar mais pra entregar o melhor. Mas eu acho péssimo falar isso. Toda honra e glória e Deus. Adeus. Os produtos são legais, o pessoal enche muito o saco, nada a ver. Aí, o que que aconteceu? O perfil Gringo Dictionary compartilhou a publicação e falou estudar inglês para não tatuar just in live. Porque isso tá, teoricamente, isso não é correto gramaticalmente do ponto de vista americano. Perfeito? O certo seria 59M just from live streaming. Não existe just in live. Just in live é o DVD do Justin Bieber, né? Exatamente, ao vivo. Do Maracanã. Só se for. Aí, a palavra live, em inglês, significa viver. Então, não dá para colocar só a palavra live sem colocar streaming. A pessoa vai ler isso e automaticamente entender viver, segundo a arroba Ablei. Precisa de um contexto. Precisa. Mas, ó, tem espaço para escrever mais, se ela quiser. Dá para fazer um puxadinho ali e botar. Se ela quiser também. Agora, me desculpe. Que bom que ganhou esse dinheiro. Tudo bem, tudo bom. Mas é cafona pra caramba. É a mesma coisa que eu receber o meu salário. E vou tatuar aqui. Tantos mil. Que eu não vou revelar aqui para vocês. Entendeu? Meu cachê é milionário. Tantos mil. Just in Banco Bradesco. Minha senhora, tem essa consciência, né? Just in Live também, né? Nós estamos faturando Just in Live. Just in Pix. Eu vou escrever. Just in Pix. Just in Super Chat. Não, mas o pessoal no chat está comentando aqui. Acho que a senhora está tomando creatina e indo para a academia. Que é para caber o salário inteiro aqui no braço. Que é para crescer. É para caber o dinheiro inteiro. Entendeu? É isso. Vou escrever aqui, ó. Boa. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Que cafonice. Não tem como, cara. O que vocês acharam? Vamos ver. A Leila Maris se lembrou da tatuagem em jornal do Felipe Tito. Lembra dessa, cara? Que ele fala uma frase gigantesca. E daí o pessoal falou, não. Ele está brincando. Quando ele falou que tem esse tatuado na barriga aqui. E aí acharam a foto. E ele tem mesmo uma frase quilométrica tatuada na barriga. É uma coisa estranha, né? Eu vou procurar aqui agora para ler. Porque eu acho tão maravilhosa isso. Vai lendo aí que eu vou procurar. Faço questão. A Arudo assim falou, a pessoa milionária não consegue usar o Google Tradutor. E é complicado, né? Porque os caras faturaram 59 milhões Just in Live. E, porra, quatro pessoas. E não ocorreu para ninguém. Tipo, não. Será que é Just in Live mesmo? Será que é assim? Não pensaram em consultar uma pessoa? Não é possível. E outra coisa. Aí você vê, né? Ah! O nome da marca. O Ipink. A gente pensa, pô, essa daí manja super de inglês. Tu vê que não. Tem tanto dinheiro. Por que que não faz um curso, menina? Uma aula particular. Eu pagava 80 reais para minha prima fazer aula de inglês. Coisa maravilhosa. Tu tem condição. Pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não tem uma coisa dessa não, Chico Barney. Não tem condição. É difícil. Tem a tatuagem do Filipe Tito aí para a gente mostrar para a audiência. Ó, você sabe o motivo de pessoas estranhas te apoiarem mais do que seus conhecidos? Porque as pessoas que você conhece levam um certo tempo para aceitar o fato de vocês terem vindo do mesmo lugar e eles ainda continuarem lá. Caramba, ainda é uma frase para se achar melhor que os amigos de infância. Que sacanagem. Que parte do corpo é? Eu estou confuso. É a costela. Ah, ele está fazendo uma força ali para esconder a... Ele é magro, mas ele não está puxando assim, fazendo uma respiração de yoga. Assim, tipo... Tá. Estou com um negócio aqui do lado, né? Estou até meio torta. Uma boa. A frase faz pensar, Mãe. Não, bota a gente para refletir. É. É uma frase incrível. Mas, tá bom. Parabéns aí para a Virgínia. Porra, faturar essa grana toda aí é show demais, porra. Parabéns para eles aí. Muito legal. Durrach essa grana toda.